Inclusive eu não posso esquecer, aproveitando aqui a visita da secretária de educação e caso ela não esteja sabendo, eu andei verificando a placa daquele veículo touro o mesmo veículo que eu fui fiscalizar, que estava passando as noites na porta do cunhado do prefeito seu Helio Honório, e aí até fizeram a entrada do Ministério Público contra mim porque eu fui fazer um ato de fiscalização alegando que eu estava com abuso de autoridade colocaram lá e não deu em nada o veículo eu vi voltando de Palmas, eu até conheço ele na hora que eu vejo, não precisa nem do adesivo mais quando eu voltei de Palmas, quem for assistir esse vídeo depois editado nas redes sociais vai ver o momento que a touro vinha na maior velocidade do mundo e ficou atrás de nós para ultrapassar e ultrapassou no local errado local que não podia, uma multa gravíssima e bastante cara eu muito atento, filmei o momento que ele passou por nós, em faixa contínua que a gente chama e aí cheguei em casa e disse, deixa eu dar uma olhada no jeito que esse prefeito está andando nesse carro que era o prefeito que estava nele, ele tomou de conta do veículo da educação Pasme, se vocês verem a situação de multas nessa touro, não é brincadeira não eu vou citar só algumas aqui pelos valores tem uma aqui, transitar em velocidade superior a mais não ter metido em até 20% 130 reais, a mesma multa de 130 reais, a mesma multa de 130 reais, já foram 3 transitar em faixa pista da direita, regulamentar a circulação exclusiva de determinado veículo 88, mais uma de 88, outra de 88 transitar em velocidade superior a máxima permitida em até 20% 130, transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50% 880, transitar em velocidade superior de 20 até 50, 195 reais essa aqui em Guaraí, uma em Araguaína do mesmo jeito de 130 uma em Palmas no dia 4 do 3, 293 uma em Palmas dia 5 do 3, de 130 em Lucianha, Goiás, dia 29 do 6, 195 reais tem mais é multa que não acaba mais e tem mais uma aqui em Araguaína dia 13 do 11, 130 reais aqui dá quase 4 mil reais em multas aí vocês imaginem o tanto que a Nizela bem do bem público, né pegou, tomou de conta do veículo da educação e sai por aí desrespeitando as leis de trânsito, recebendo multa porque o Boi nunca pagou um documento sequer na vida dele de um veículo tudo foi por conta do poder público igual eu falei um dia aqui de zangar quando eu digo que tudo que eles têm é adquirido oriundo do poder público acham ruim e aí e aí e aí e aí e aí